Olá gente, esse que nos fala é o Wilson chegando com mais trabalho aqui no canal, mais uma aulinha inglesa aqui, são as rapidinhas do Wilson aqui no canal, o canal Wilson Souza aqui no YouTube. Isso é, a gente vai começar a falar com o senhor, com o senhor, com o senhor, com o senhor e o senhor em inglês. Antes de nós colocar ela em pauta aqui galera, eu vou pedir a você para se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda, e você que já é inscrito, aceita um vídeo até o final, que é o seu compromisso diário, e deixar o seu like. É isso aí, o compromisso que você tem com o canal, o canal Wilson Souza. Tá certo? Diante de mão, a frase é em inglês, uma frase em inglês, Olha só, a frase é, vamos pronunciar na primeira em inglês, né? A frase é, em inglês é, estém, 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 vamos pronunciar em, no inglês, no inglês é, estém também, estém, estém também. Então, é tão parecido, a pronúncia, tá certo, galera? E o Wilson, traduzindo essa palavra, é uma palavra em inglês, né? Vamos traduzir para o que significa essa palavra no português. No português, galera, significa, ó, marcha, marcha, marcha. Pode ser a palavra marcha, né? A galera fala, tá, ah, de carro, pode ser, de carro, né? Marcha, ou, aquela marcha que, que a galera sempre fala, né? Ah, marcha para Jesus, né? E a galera não fala, não, tem uma profissão, né? Uma procissão, né? Marcha para Jesus, pode ser, e outras aí, né? Ou então, quando você, uma palavra, olha, isso que é uma palavra marcha, palavra marcha. Tá vendo, o cachorro tá ali na sala, né? Você tá almoçando, você vai, muitas vezes, é, como ele é costumado a falar, né? Marcha, aí o cachorro sai, né? O cachorro já entende, né? Que é pra sair, né? Dali. Beleza, galera? Espero ter ajudado vocês. E até o próximo vídeo. Não esqueça do seu like, assista o vídeo. Seja inscrito até o final, não pulou os anúncios. E você que já é, que não é inscrito, ainda até parou com o canal Andando na Praça Paulo nos vídeos, inscreva no canal e ative o sininho de notificação para receber os novos conteúdos. Forte abraço, até o próximo vídeo.